Aqui é Alexandre Carvalho, dos blogs Geografia Olímpica e Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio e do canal do YouTube Sovurs, apresentando, continuando, a terceira parte desse livro dos Jogos Olímpicos de 1960, de Olympischen Spiele, 1960, Homes Kovale, um livro publicado pelo Comitê Olímpico da Antiga Alemanha Ocidental. Continuando aqui a parte da ginástica, onde tinha parado no outro livro, dando sequência. Próxima página, a grande ginasta soviética Polina Astarrova, que foi campeã nas barras assimétricas, também chegou várias vezes ao pódio nesses jogos. Ela conquistou 10 medalhas olímpicas em sua trajetória pelos Jogos Olímpicos de 1956 a 1964. Foi bicampeã nas barras assimétricas, 1960 e 1964. Aqui é japonês, Keiko Ikeda, que conquistou medalha nos Jogos de 1964, já se preparando, já como um ensaio para os Jogos lá em Tóquio. As provas de revezamento, aqui a Alemanha, enfrentando os Estados Unidos, conquistou uma medalha de prata no revezamento. Aqui a comemoração das alemãs e aqui a norte-americana, a Wilma Rudolph correndo junto com a Jutta Hein, da Alemanha, a última passagem do bastão. Polônia ficou com a medalha de bronze. Aqui a prova masculina. Os alemães conquistaram a medalha de ouro, a equipe formada por Bernhard Kuhlmann, Armin Hari, Walter Malendorff e Martin Lauer, fazendo a troca do bastão e conquistaram a medalha de ouro depois da eliminação dos Estados Unidos, que chegaram na primeira colocação. Aqui uma cena do 4x400, também vencida pelos Estados Unidos, vitória dos norte-americanos, a Alemanha obteve a medalha de prata. E aqui a troca de bastão de dois grandes campeões, o Glenn Davis, campeão dos 400 metros com barreira, trocando o bastão com o Otz Davis, o vencedor da prova individual de 400 metros. Uma final dramática contra o alemão Karl Kaufmann. E aqui nessa troca de bastão, o Manfred Kinder para o Jürgen Kaiser. E a terceira troca, o Kaiser para o Kaufmann. O Kaufmann aqui partindo atrás do Otz Davis. O Kaufmann quase venceu a prova de 400 metros individual. Mais uma medalha de ouro dos Estados Unidos. Aqui a Romena e a Holanda Balasch comeceu com muita facilidade a prova do salto em altura, colocou mais de 10 centímetros em cima da segunda colocada, 1,85. Mais texto dos jogos, dia 9 do 9 de 1960, 9 de agosto. As competições de hipismo, a prova de concurso completo, que foi vencida pelo australiano Lawrence Morgan. Aqui o Lawrence Morgan. Da Austrália, Lawrence Morgan, Oben. Conquistando a medalha de ouro e também garantindo a vitória da Austrália. Grande Lawrence Morgan. Resultado surpreendente. Os países da Oceania iniciaram. É uma grande tradição nessa prova. Mais competições de ginástica. Aqui, onde foram as termas de Caracala. A soviética Larissa Latinina, que obteve seis medalhas, três delas de ouro. Apolinas Tachova, agora atuando no solo. Também outro destaque da equipe. E a única medalha de ouro que escapou das soviéticas. Aliás, a única medalha da ginástica feminina que escapou do domínio soviético. A tcheca Eva Bozakova, que conquistou a medalha de ouro na trave. A tchecoslováquia iniciava aqui nos anos 60. Nesses jogos participou a Vera Tchasslavska. Que foi destaque. Seria destaque já em 1964 e 1968. Aqui o forte domínio soviético. A Larissa Latinina. Apolinas Tachova. E aqui a tcheca, a Eva Bozakova. As competições de tiro ao alvo. Vitória do Ion Dumitrescu, da Romênia. Aqui não indica se é ele a foto. Mas apenas fala que conquistou a medalha do Dumitrescu, o Rossini da Itália, que foi o campeão em 1956. E o soviético Kalinin. E as provas, né, competição de futebol. E os italianos acabaram derrotados pela Hungria na disputa da medalha de bronze. Aqui, dia 10 de setembro de 1960. Mais inscrições. O levantamento de peso. Aqui o soviético, campeão. Primeiro soviético, campeão na categoria mais pesada. O Yuri Vlasov, primeiro homem, ergueu 200 quilos no único levantamento. Em jogos olímpicos, ergueu 202,5 quilos na prova do arremesso. O Vlasov, posteriormente, obteve a medalha de prata na categoria em 1964. Perdeu para Leonid Jabotinsky. E também o Vlasov, o Vlasov aqui, derrotou os norte-americanos. O Shemansky e o Bradford. Posteriormente, a União Soviética venceu a prova até 1996. O soviético até 88, a equipe unificada em 92. E a Rússia em 1996. Aqui mais um exemplo de um atleta no levantamento de peso. E o campeão da carabina deitada, o Peter Konk, da Alemanha, conquistou a medalha de ouro. O jovem Peter Konk, medalhista de ouro, para a Alemanha, na prova de carabina deitada. A outra foi para a Áustria, na carabina. Laszlo Hammel. Grame de resultado. Mais competições de ginástica. Aqui o finlandês Elgin Ekman, no camalo com alças. Empatou com o soviético Boris Schachalin. O Carminucci, Giovanni Carminucci, medalha de prata nas barras paralelas, o italiano. Ele obteve a medalha de prata, perdeu para Boris Schachalin, da União Soviética. E o grande Albert Azarian, que foi o campeão nas argolas. Azarian havia sido campeão nas argolas também nos Jogos de 1956, em Melbourne. Aqui, em Roma, repetiu seu título e consagrou-se como um dos maiores nomes da história nas argolas. Grande Albert Azarian. O japonês Nobuyuki Aiara, especialista no solo, conquistou a medalha de ouro no solo. Ele que havia sido medalhista de prata nos Jogos de 1956. E aqui, medalhista de bronze nas argolas, o japonês Takashi Ono. Takashi Ono, que obteve seis medalhas individuais nesses Jogos. Três de ouro, campeão no salto, empatando com o Schachalin. Campeão por equipes e campeão na barra fixa. Treze medalhas ao todo em sua carreira olímpica, de 1952 a 1964. Treze medalhas olímpicas. Aqui, um lance do hockey. Entre Índia e Paquistão. A Índia perdendo a sua invencibilidade no hockey para o Paquistão. A Índia não perdia desde 1928. Tinha campeão em 28, 32, 36, 48, 52, 56. Tinha seis títulos olímpicos. Acabou aí derrotada pelo Paquistão. O torcedor, a prova de maratona que foi corrida aqui na Via Ápia, né? No Coliseu. Passou por regiões da Itália, de Roma, regiões históricas de Roma. E teve grande destaque o etíope Abebe Bikila. Aqui, ó. Sendo alçado pelo público após conquistar a medalha de ouro. Primeira medalha da história da Etiópia nos Jogos Olímpicos. Aqui um lance da partida de basquetebol entre Brasil e Estados Unidos. Vencida pelos Estados Unidos. O Brasil conquistou a medalha de bronze e a União Soviética a medalha de prata. As competições de hipismo. Aqui o italiano Raimundo Dinsio, que foi campeão na prova individual de saltos. Outro fenômeno aqui, o alemão Hans-Güter Winkler, que ajudou a Alemanha a conquistar a medalha de ouro por equipes e havia sido campeão em 1956. Fritz Tiedemann, da Alemanha, e aqui o Alvin Schöckmüller, que também conduziram a Alemanha ao pódio, a primeira colocação, a medalha de ouro na prova por equipes. E aqui os competidores perfilados para conquistar a Itália. A medalha ficou com a medalha de bronze e aqui a medalha de ouro da Alemanha. A medalha de prata aqui não está identificada. Possivelmente Estados Unidos ou Reino Unido. Depois eu confirmo quem ganhou a medalha de prata nos saltos por equipes. O encerramento dos Jogos, o público iluminando o estádio Olímpico, queimando o jornal. Foi um crime aos jornais olímpicos da época. E aqui as bandeiras. A bandeira parece ser a bandeira da Etiópia. Estiada aqui. Não sei, aí não dá para fazer uma previsão de que bandeira seja, qual é a bandeira que está ali no... Estiada. Aqui os comentários sobre os Jogos, as últimas impressões sobre esses Jogos Olímpicos. Toda uma análise dos autores do livro. É um livro, como eu disse, rico em textos. Mais um pouco da bandeira olímpica indo embora do estádio Olímpico de Tóquio, de Roma. E aqui a delegação japonesa, retirando do estádio e aguardando procediar os seus Jogos Olímpicos. Aqui a equipe dá uma análise da participação da Alemanha nos Jogos. E uma análise dos Jogos Olímpicos. E partimos para os Jogos de Inverno, no Skull Valley, nos Estados Unidos. Aqui, 17 de fevereiro de 1960. Já falando da... Falando da cerimônia... De abertura... De abertura... Já inicia... 20 do 2... Falando da preparação dos norte-americanos. Grande. E aqui as competições. O slalom gigante. O juramento olímpico. O Jogos 22 já de... Dois gols. Treinamento. Aqui fala do Giorg Toma, que foi campeão do combinado nórdico. E as imagens dos Jogos. A chegada aqui do... Das delegações, né? Em Skull Valley. A chegada da delegação alemã. A chegada da... Delegação alemã. O clima, como estava bem... Tem textuoso. Aqui já para a cerimônia de abertura. O desfile da... Da delegação alemã. A delegação... Conjunta da... Atletas da Alemanha Oriental e da Alemanha Ocidental. O juramento olímpico. Proferido pela patinadora Carol Reis. Dos Estados Unidos. E aqui já... As disputas. Aqui é o... Os quartos colocados. Dupla que ficou em quarto lugar. A dupla alemã. Aliás, a dupla canadense campeã. A Bárbara Wagner e o Robert Paul. Aqui outra dupla. Goebel e Ningel. Ficaram na quinta colocação. E os medalhistas de prata. E os medalhistas de prata. Aqui os alemães. Marika Kilius e o Jürgen Pauler. E aqui o soviético. Aliás, o sueco. Sixten Jerniberg. Que venceu a prova dos trinta quilômetros. Na frente do sueco Hamil Gerd e do soviético Anikin. Grande. O Jerniberg. O Jerniberg foi campeão de cinquenta quilômetros. Nos Jogos Olímpicos de 1956. Sixten Jerniberg. Suécia. Esqui de fundo. Aqui os campeões da prova de duplas. Bárbara Wagner e Robert Paul. O Canadá. Aqui o esqui ao pino. A PNP TUDOS. Estados Unidos. Ganhadora de duas medalhas de prata. Aqui uma das premiações. Na prova de combinado. Que não valia para os Jogos Olímpicos. E aqui a. A prova de combinado. A Heid Bibel. Aliás. A Traudio Richer. Da Alemanha. Não é a Bibel não. Patinação de velocidade. Alemã Helga Haas. Que conquistou a medalha de ouro nos quinhentos metros. E aqui o suíço. Roger Staub. Que foi o campeão. Da prova de Slalom gigante. Conquistou a medalha de ouro para a Suíça. Os dois grandes campeões. Nessa foto aqui pela descrição. A Traudio Richer. É até difícil saber quem foi a. Que fala que foi o triunfo da. Minha dezesseis anos. Traudio Richer. A medalha de bronze. A segunda colocada. E a segunda colocada. Penipitu. Aqui a Helga Haas. Da Alemanha. E o. Roger Staub. Da Suíça. Aqui a participação do público. Não descreve quem são esses atletas. E mais. Competidores. Aqui no Downhill. O francês Jean Varney. O francês Jean Varney. Jean Varney. Que derrotou o alemão Hans-Peter Lannick. E aqui o. O. Georg Toma. Da Alemanha. Que venceu a prova do combinado. Que combina o ski de cross country. E o salto de ski. Aqui a foto. Georg Toma. No salto. E nos quinze quilômetros. Aqui o Varney. E aqui o. Georg Toma. Jean Varney. Jean Varney. Da França. Mais. Competições de Downhill. Uma. Bela foto. Aqui o. Racon Brusvin. Da Noruega. Dá para perceber pela bandeira aqui. Que a bandeira da Noruega. Conquistou a. Medalha de Ouro. Na prova de. Quinze quilômetros. A frente do. Jernberg. Da Suécia. Do finlandês. Raculini. E um passeio. A Penipitu. E o Egon Zimmermann. Né. Subindo. Para poder. Fazer a descida. No ski alpino. Esses teleféricos. Foi uma. Uma criação. Que. Popularizou. Permitiu. Desenvolvimento. O desenvolvimento. Do ski alpino. Aqui a. Ivone Rueg. Da. Suíça. Vem seu. Slalom gigante. E aqui a disputa. E a chegada. Do ski alpino. Na pista de ski alpino. A norte-americana. Carol Rice. Campeã da prova feminina. Na patinação artística. E aqui. Algumas personagens. John. Hanapel. Silke Dijkstra. Que foi segunda colocada. E Laurence Owen. E aqui a Barbara Rose. Embaixo. Terceira colocada. A Silke Dijkstra. Essa holandesa. Foi campeã. Em 1964. Prova de patinação. De velocidade. A soviética. Lidia Skoblikova. Vencedora. Dos 1.500. E dos 3.000 metros. E aqui. A. Polonesa. Serotinska. Ganhou a medalha. Nos 1.500. Aqui a norte-americana. Ashworth. Foi bronze. Nos. 500 metros. Disputando com o alemã. Ibeck Necht. E não chegou ao pódio. Grande patinação de velocidade. Aqui o público. Acompanhando as descidas no. Ski alpino. Mais um dia. 24 de fevereiro. 25 de fevereiro de 1960. Vai descrevendo as competições. Dia 26 de fevereiro de 1960. Dia 27. Assim são feitas as descrições. Como foram as competições. E tudo mais desses jogos. Eu vou encerrando por aqui. Esse vídeo. E vou para a parte final. No próximo vídeo. Para podermos encerrar essa. Esse fabuloso livro dos Jogos de 1960. Aqui Alexandre Carvalho. Geografia Olímpica. Olitoque 2020. E o canal do Youtube. Sovus. Obrigado. Até o próximo vídeo.